Agora a gente volta a falar do caso que é destaque hoje aqui no Balanço Geral de um policial que evita um assalto. Ele estava dentro da loja quando testemunha o criminoso chegando no balcão e rendendo o funcionário. A câmera flagrou tudo essa ação que nós estamos vendo aqui no Balanço Geral e agora Luiz Gustavo vem com mais informações sobre esse caso. Luiz. Esse caso que aconteceu no bairro Itacorubi, aqui em Florianópolis. Os policiais foram acionados para verificar um roubo em andamento em um estabelecimento comercial ali naquela região. E quando chegaram até o local, encontraram já um outro policial civil que estava de folga e que rendeu um adolescente que estava fazendo esse roubo então. Com ele, os policiais encontraram uma faca de cozinha e mais R$ 7,45. Eles puxaram a ficha criminal desse adolescente e constataram que ele estava com o mandado de prisão em aberto. O rapaz foi levado então para a sexta delegacia de polícia aqui da capital, onde ficou apreendido. Voltamos ao estúdio.